Olá pessoal estamos começando mais um vídeo. Pessoal um aviso rápido. No outro vídeo eu acabei tendo problemas com Minecraft, isso fez com que eu começasse de novo um novo mundo. Mas pode fica tranquilo eu preparei um campo grande para a gente fazer a nossa mini fazenda. Olha só como é grande. Não é mesmo. Vamos matar essa aranha irritante. Morre morre morre. Pronto. Sai daqui seu cracudo bicho feio. Vamos pegar a carne dele. Tem mais um cracudo ali, com armadura de ouro roubada. Ai 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 o que é isso uma aranha com um baby zombie. Vamos entra em casa imediatamente. Entra rápido. Uma aranha de novo, fecha a porta antes que eles entram. Pronto estamos seguros. Pessoal olha que estar na porta é um entregador de iFood. Meu Deus de céu que bicho feio. Deixar eu ver o que eu tenho para te dar pobre cracudo. Eu também não tenho nada. Vou fazer uma espada de pedra para eliminar ele. Fala ai sangue bom. Tudo bem cara. Você estar precisando de alguma coisa. Eu não tenho nada para te dar. Por favor saia daqui. Vamos senhor. Então toma toma morre morre seu bicho nojento cracudo feio miserável. Opa tem um criança no meio pegando fogo. Meu Deus do céu. Olha é um homem bomba. Sai seu terroristinho e agora o que eu devo fazer? Vamos colocar o capacete que a gente pegou daquele cracudo estiloso. E agora devo abrir a porta para esse maluco do talibã. Morre morre. Não você destruiu o portão da minha humilde casa. Vida de pobre não é fácil não. Pessoal vamos consertar o rombo que aquele homem bomba fez. Esses vândalos é complicado mesmo. Não tenho paz nem no minecraft. Pronto pessoal o objetivo é um seguinte. Vamos deixar essa área toda plana e fazer a nossa fazendinha. É um bom terreno. Olha só que harmonia. Muito lindo e tem um lago ali perto. Vamos começar. Olha pessoal o que eu encontrei uma caverna. O que diabos é isso? Vamos pegar para ver o que diabos é esse tipo de minério. Vamos pegar tudo não. Não se sabe se é algo valioso não é mesmo. Ai peguei. Deixar ver o que é. Cobre bruto vou ficar rico. O cobre para quem não sabe também vale muito grana. Óbvio que o ouro e diamante vale mais. Pessoal olha só o que temos aqui. Tem água lá embaixo mas eu não vou. Pois eu posso morre. Mas fala ai que lugar maluco já deixa seu like por isso. Vamos lá para cima continuar o nosso trampo. Oi lá vaca. Coitada dela. Vai ficar e foram no frio do com muito monstros em volta. Então amanheceu pessoal. Caramba ainda tem bicho. Vamos ver se está seguro. Acho que não. Vamos matar essa aranha. Pronto faleceu. Ah não tem um esqueleto aqui do meu lado. Vamos matar imediatamente mais que bicho chato. Então é isso. Vamos ver a área se está tudo seguro para. Continuamos. E aí minha amiguinha como vai você? Peraí você vai cair no buraco. E agora? Coitada agora é só continuar o que estávamos fazendo. Preciso de comida. Vamos pegar aquela vaca e comer a carne dela. Pronto vamos pegar a outra já que está perto. Vamos aproveitar. Vamos ver. Um bife cru. Eu achei que fosse uma picanha. Poxa já não gostei. Nossa que diabos é aquilo pessoal. Vamos dar uma olhada já que sou curioso não é mesmo. E aí cara fala aí quem é você meu irmão? Você é um tipo de mago ou um festeceiro ou algo do tipo? Fala aí qual é das yemas? Por que você tem duas delas? Ah você é um tipo de mercante igual do jogo Resident Evil 4. É isso mesmo? Vamos ver o que temos no baú. Um monte de nada. Vamos organizar. Pronto. Vamos comer para não morrer. Espera aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos ir por aqui. Eita nós olha o tanto de cracudo ali. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui. Pessoal um aviso rápido. Se você está gostando do vídeo já deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. É de graça. Pessoal o pau está comendo aqui olha só o tanto de cracudo. Sai daqui ridículo. Morre vai morrer. Tem mais um ali, esse é a tira. Vamos eliminar. Vamos pegar aquela ovelha. Precisamos de lã para construir a nossa cama e dormir juntinho. Vamos pegar esse frango. Ah não esse homem bomba não sai. Vai pra lá. Vamos pegar esse manhã. Temos que desce e entra em casa antes que seja tarde. Fecha a porta. Rápido tem cracudo querendo entrar na nossa casa. Vamos fazer um machado, pois precisamos de muita madeira para nossa casa. Pronto pessoal, vou meter o loco aqui. Nossa senhora olha os cracudo vindo ali em cima da montanha. Vamos pegar a aranha primeiro. Agora os dois cracudo, morrem morrem, vão trabalha seu vagalumes. Um já foi só falta você. Pronto vamos agora pegar o homem bomba toma, toma. Meu Deus o que diabos é esse bicho voador? Vamos correr daqui, vamos rápido, aí só leva o chumbo. Vamos. Fecha a porta, fecha a porta logo, tem uma criatura invisível aqui. Pronto fechamos, vamos mata esse bicho invisível. Pessoal fala para mim o que diabos era aquele bicho voador. Vamos ver como está lá fora. Já amanheceu e vamos matar essa aranha fedorenta. Pronto matamos. Tem um pobre cracudo pegando fogo aqui. Prontinho parece que está tudo limpo, apenas com os animais da mãe natureza. Pessoal finalmente vamos começar a construir a nossa casa, já peguei muita madeira para a construção. Vamos lá ver onde vai ficar a nossa casa. Pessoal vamos construir ela bem aqui. É um espaço bem grande não é mesmo? Vai ser aqui. Vamos pegar as madeiras que estão dentro do baú que eu ainda não peguei. É muita madeira não é mesmo pessoal? Então vamos começar aqui. Vamos lá. 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 Pessoal vamos dormir, não quero ficar aqui a noite, porque eu estou com medo. Abri a porta e fecha a porta. Agora vamos dormir. Pessoal terminamos a fundação da casa, agora é só colocar a madeira. Pronto piso colocado. Vamos remover esses madeira que estão aqui. Pronto agora vamos colocar os pilares da casa e vai ser de madeira também. Pronto pilares colocado, agora vamos pegar mais madeira. Vamos lá continuar a construção. Para dar aquele diferencial vamos colocar pedregulhos na parte de cima da casa. Pronto já coloquei. Agora as paredes. Pronto ficou lindo a nossa casa. Opa vamos arrumar essa porta aqui estar torto. Pronto agora sim, ficou top de linha. Vamos lá. Vamos fazer um pouco de vidro para as janelas da casa. Pronto. Pronto. Vamos aproveitar e pegar mais madeiras. Pessoal vocês não vão acreditar nisso, olha o que eu encontrei na nossa casa temporária. Uma grande caverna. Tá cheio de bichos e é por isso que não consigo dormir. Ai olha só que aranha peçonhenta. Sai vamos sai a sua nojenta. Nossa agora lascou tudo não consigo dormir. Tem um monte ali embaixo, eles parece que estão se matando. Cruz credo. Pessoal vamos continuar. Vamos mata esse fedido aqui. Eita são dois. Vai para lá sai de perto de mim. Pronto finalmente matamos. Agora vamos fazer o teto de pedregulhos. Pessoal ficou de noite mas vamos lá ficar dentro da nossa nova casa, acho que é seguro. Ah 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 não tá de brincadeira comigo não é? Meu Deus tem um do meu lado aqui, sai pobre ovelha. Nossa senhora tão me seguindo vamos driblar eles. Vai para lá seus cracudo não vão dominar a minha linda casa não. Ah não tá de sacanagem comigo minha casa não. O cara ainda não morreu. Isso mesmo destrói tudo seu cracudo. Vem cá você também seu mané. Pronto agora é só eu e você. Matei. Nossa são muitos não sei se consigo dar conta disso tudo. Ah não morri. Não vai ficar assim vamos volte mostrar quem é que manda. Aqui pessoal tem quatro cracudo, não tem um maluco de arco e flecha. Ai ai vamos tentar pegar os nossos itens. Cade a espada. Tem um na porta sai dai. Nossa lascou de novo ai. Morri de novo. Já estou ficando bravo nessa história. Vamos ir de novo. Vou morrer mais de mil vezes. Vai pra lá homem bomba. Vamos abrir a porta. Nossa senhora tem um de menor aqui causando. Vamos correr esses pequenos são uns problema. Vamos entrar, não fiquei preso aqui. Morri de novo. Vamos agora estou mais cauteloso nessa parada. Já dá para ver um cracudo ali. Eita nois são os africanos. Meu Deus do céu olha como está a minha vida. Vamos voltar e ficar em casa mesmo não dá mais para continuar lutando desse jeito. Vamos colocar o capacete de proteção. Pessoal estamos aqui já amanheceu e agora vamos ver o que vai dar para fazer. Ah não dois monstros ai não. Ai sai sua aranha malditar. Ah não não não. Eu estou cansador disso não aguento mais. Vamos pegar os itens. Só tem um esse é moleza pode vir eu não tenho medo de você. Morreu e já vai ser enterrado ai. Pessoal já arrumei a casa dos vândalos. Pessoal vamos agora colocar as janelas da casa. Vamos lá pegar o vidro que deixamos na fornalha. Vamos pegar aqui. Então é isso pessoal eu vou finalizar esse vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou por favor me ajuda e deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu estou quase chegando a 100 inscritos. Se você gostou já me ajudar a chegar no nosso objetivo. que chegarem 100 inscritos eu prometo melhorar o conteúdo do nosso canal no próximo vídeo. Vamos fazer a parte de cima da casa tal que.